Oi gente, eu sou a Lívia Poxa, foi com tanta animação Oi gente, eu sou a Lívia, sou uma das mosquiteiras E eu com a Thalita vamos fazer esse canal Pra compartilhar com vocês Dicas de viagem, de decoração Inclusive é por isso que eu não tô no meu cenário normal Tô aqui na rede de boa, balançando Cortina, vai É por isso que eu não estou no meu cenário normal Porque a gente tá reformando o meu quarto Pra adequar E o nosso primeiro quadro vai ser Correio do Rei Correio do Rei de hoje De hoje No Correio do Rei de hoje, eu vou ser bem breve Eu vou falar sobre um versículo Que tem me acompanhado desde quando Eu realmente tive a minha experiência com Deus Logo depois eu me deparei com esse versículo E eu acho que tem tudo a ver com um quadro Pra iniciar esse canal Tem uma coisa que eu e Thalita temos em comum É que nós duas sempre fomos preocupadas com que Quando os outros olhassem pra gente Eles identificassem que Jesus Está na nossa vida Mas segundo Coríntios Capítulo 3 Se eu não me engano No versículo 5 Fala que nós somos a carta de Cristo E é algo que eu sempre tento levar na minha vida Eu sempre quero que Quando os outros olhem pra mim Eles vejam que Jesus está na minha vida Que eu seja uma carta de Cristo Porém lá está escrito também Que não somos escritos com tinta Mas com o Espírito de Deus Isso é algo muito importante Pra falar Porque uma das minhas primeiras experiências com Deus Foi justamente sobre isso Eu até sempre quis Que os outros vissem Deus em mim Porém eu ainda não tinha tido a minha experiência pessoal com Deus E antes eu nunca fui alguém que Tipo aprontasse todos E tal Isso também não quer dizer Que eu seja uma pessoa totalmente certa Eu erro e muito Só Deus Pra ter uma misericórdia dessa pessoa Porém Até mesmo em relação aos amigos Até em relação aos amigos Ai, não sai Porém Até em relação aos amigos que eu tinha Eu era considerada uma pessoa certa Eu vi isso até deles mesmo Que eu não era de aprontar Não era de fazer nada Eles nunca nem me chamaram pra festa Porque eles já sabiam que eu não ia pra festa Mas é engraçado que mesmo assim Às vezes quando eu falava pra alguém Que eu era evangélica As pessoas falavam Nossa, tu é evangélica? Isso antes até me irritava pra caramba Eu fazia tudo certo E mesmo assim as pessoas não viam Deus na minha vida Certo, né? Depois da minha experiência com Deus Que eu consegui ter uma comunhão com Ele Realmente amar o Senhor com todo o meu coração Não era algo só porque meus pais seguiam Não era algo só porque eu já nasci na igreja E tinha esses princípios Não, passou a ser por realmente amar o Senhor E foi muito engraçado Porque mesmo mantendo As mesmas coisas que eu fazia Cano sempre errar menos Por justamente amar o Senhor Porque eu comecei a conhecer o Senhor E a buscar Ele A querer conhecer mais dEle na Bíblia Não só pelo que me falavam Mas na Bíblia principalmente Eu percebi que os outros mesmo Conseguiram me enxergar com os outros olhos A realmente ver Deus em mim Então não é nós que somos capazes Você pode ser uma pessoa muito boa Não é isso que vai te diferenciar De ser um cristão ou não Não é porque você não é cristão Que você não é uma pessoa boa Existem muitas pessoas por aí que são boas Que sempre tentam ajudar o próximo E tal Mas que não tem Deus no coração Ser uma pessoa boa não vai mexer eu pra caramba Ô Deus, me ajuda aí Só para um pouquinho Mais três minutinhos só Pra você ser uma carta de Cristo Não basta só você ser uma pessoa boa Você tem que justamente ser governada por Ele Só aí as pessoas vão ser diferenciadas Só aí, quando você tiver o Espírito de Deus Governando na tua vida É que tu vai ser uma verdadeira carta de Cristo Então a diferença está em justamente O Espírito de Deus está em ti Essa geração de hoje precisa mais do que nunca De sempre lembrar isso Nós temos que ser cartas de Cristo Aonde a gente vá A gente tem que compartilhar sobre o Senhor Aonde a gente vá Os outros têm que enxergar Jesus na gente Eu acho isso muito importante pra qualquer cristão E é engraçado como que isso muda tudo na tua vida A gente pode estar passando por aflições Mas a gente tem uma paz dentro da gente Que não tem sentimento melhor Pra se ter neste mundo de loucura que está aí hoje em dia Então vamos parar de brincar de ser cristão Vamos ser verdadeiros adoradores Como diz na Bíblia E vamos ser cartas de Cristo E é isso, a mensagem de hoje era essa Eu espero de verdade que vocês tenham entendido Foi só pra começar já compartilhando isso Que eu acho muito importante Algo que tanto eu quanto o Thalita A gente sempre tenta fazer com que os outros Enxerguem na gente Que Jesus está na nossa vida O quanto a gente ama ele principalmente Por isso que a gente achou importante começar o quadro Justamente com o Correios Se você gostou dá um like aí Curte aqui embaixo Não sei ainda onde é Logo logo teremos mais vídeos pra vocês Não só sobre isso Mas também de dicas de várias outras coisas Espero que vocês gostem do nosso canal E é isso Fiquem com Deus